Fala meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo! Ai, e assim agora fica tudo tranquilo até o outro lado do mar Manete com bluetooth? Amarra barata? Não, não sei não Beleza, Pedro Simão, já volta, tamo junto aí, cara Ah, Pedro Simão mandou um bicho, pediu pra eu falar porra, mega, tá aí, tava falado, mano Oi, filho Fala comigo, fala comigo Caraca, Davi mostrou pra mim um vídeo aqui do maluco O touro veio cheio nele pra dar uma chifrada no cara E o cara tava com um capacete de obra, assim O cara riou, assim, ó O touro meteu o coco no capacete de obra do cara Deu até um mortal, né, Davi? Tô pensando em guardar dinheiro pra poder comprar mais um Ah, eu não sei quanto é que custa esse armanete, não Jogar jogos tipo Minecraft Eu tenho que jogar, cara Que meu controle, ele tá cheio de drift Jogar Minecraft com controle cheio de drift é muito ruim A ciência do Minecraft é muito alta, então um pouquinho que o controle vai pra frente O boneco já tá em velocidade de corrida A mesma coisa pra trás Se tiver que subir uma escada ou descer uma escada é horrível É o único motivo do porquê eu não tenho jogado Minecraft É ultimamente o meu controle Porque senão eu teria jogado Teria jogado nas férias, estaria jogando Pô, nas férias eu cheguei a jogar com o Jefferson Jogou eu, jogo o Jefferson Jogou o Pudim E jogou uma menina que o Pudim tava dando em cima dela descaradamente Mas a menina nem percebeu Chama, MBR, chama sim, cara É, mas o problema Olha o Zinho É que o problema não é a sensibilidade do Minecraft E sim o drift do controle O meu controle não vai deixar de ir pra trás e pra frente Porque eu diminui a sensibilidade do Minecraft nas configurações O problema é o meu controle Não é o Mine Não, não olhei ainda não, Kitboy Tá, aqui era pra ter algum espírito Mas pelo visto então eu já devo ter recolhido esse Eu acho que ele tá Eu acho que ele estaria do lado dessa televisão Não tenho certeza Mas, né Se não tá aqui Vai lá, MBR Boa comida de peixota pra tu, cara Tenho PSD de 2018 PS4 nunca deu nada Como assim? Como assim que nunca deu nada? Explica Ontem eu fui jogar futebol Aí na hora Que eu tava indo pra casa Eu comprei um sorvete Pra poder eu comer Andando de bicicleta Aí eu passei num quebra-mola E a casca do sorvete Quebrou Que merda, hein? E a casquinha do sorvete Que é uma delícia Comer no finalzinho Depois que eu tô terminando Com o meu sorvete É um bonzão Ah, sim Mas é porque o sistema Do controle do PS4 É diferente Ele não tem rodavia Atrás do controle, sabe? Cara, tem uma coisa Vou pegar um controle antigo aqui Só pra poder te dar um exemplo Do que não se deve Fazendo com o controle E o que que o meu filho Faz com o controle Aí você vai entender Por que que os controles Vão tudo ficando Cheio de drift Então Temos esse controle aqui Tá velho Tá sujo Mas é um controle Quando você leva ele pra cima Você tem que trazer de volta Pra baixo Você traz ele de volta Tá, 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 tá Você nunca deve deixar De trazer o controle De volta pro lugar O meu filho Ele fica aqui na sala Vendo o Netflix E fica fazendo assim No controle Entendeu? Então Toda vez Que você traz o controle Pra alguma direção E solta Pra ele voltar pro meio Ele dá uma leve Chacoalhada Você só consegue perceber Por que tá na tua mão Mas ele dá uma leve Chacoalhadazinha por dentro Aquela leve chacoalhada Vai desregulando O controle todo Entendeu? Porque o controle Ele não foi feito Pra dar essa chacoalhada Esse efeito styling E o Davi faz isso Sacou por que Que os meus controles Ficam sempre cheios de drift? Fora as quedas no chão, né? Que ainda temos as quedas no chão Tá Óculos de drift Óculos de titânio? Ah, porque já caiu o 10. Mas existe, sabia? Óculos de titânio? Existe óculos de titânio? A minha mãe tinha um, ela fez um óculos com a armação de titânio por conta da minha irmã quando nasceu, eu tenho uma irmã mais nova que tem síndrome de Down, então a minha irmã pegava o óculos da minha mãe e quebrava, torcia o óculos, aí minha mãe fez com a armação de titânio porque o titânio não quebra, ele é increbável, ou quase isso. Cara, tomara que eu não esteja no lugar errado. O que que foi filhão? Vamo lá se quis. Vamo aí que tibóia, deixa eu focar aqui no jogo aqui meu filho, eu tenho muita coisa pra poder pegar aqui no jogo, eu não posso me distrair agora não mano. Mas eu vou olhar, assim que eu puder eu vou dar um pulinho lá pra poder dar uma olhada. É que eu tenho que caçar, eu quero ver se eu consigo caçar todos os opcionais do jogo, todos os fantasminhas e todos os chapéus. o pai aqui vai olhar tudo, mas espera só eu ter um tempinho aqui que eu te ajudo aí a ver o bagulhinho direitinho. Vou lá ver, te respondo, tá bom? Tá... Aqui... Pronto... Pra cá temos algo... Temos a TV que eu vou empurrar pra poder puxar assim... Pra cá... Olha lá em cima... Deixa eu ver... Deixa eu ver só rapidão lá... Pô, golaço cara... Pensei que era o bagulho da asa delta que tiberíaco... Ela não me segurou... Caraca... Eu passei na cara dela e mesmo se ela não me segurou... Agora eu não chamei ela, tinha que ter apertado o Y antes... Fui com muita pressa... Acabei fazendo merda... Não... Eu vi só o do futebol, pitboy... O da asa não tá lá não... O zap não... É... É... O da asa bugou... Pensei que fosse o da asa... Mas não tem problema não... Tá tranquilo... Tá suave... Ó... Outro fantasma aqui ó... Porra... Eu sou muito burro... Puta que pariu... Ah... Pelo menos eu peguei o fantasma que eu queria... Pai... Oi filho... O que é a galera do Chai Salman? Ah... Esses dias que eu tive doente... Eu e Davi a gente... Maratonou... A série do Chai Salman... Que é o... Demônio da Serra Elétrica... Vocês já viram essa série? É de anime... Maneira... Agora... Kitbol... Eu quero saber o seguinte... Seu time lá no futebol de verdade... Anda fazendo jogadas feito essa... Kitbiriaco... Hein maninho... Eu acho que eu já perdi um fantasma... Não sei porquê... Eu tô com essa breve sensação de que eu perdi um fantasma... Qualquer coisa eu vou repetir um módulo... Eita... Aqui eu lembro que tem uma parada... Aqui eu lembro que tem uma parada... Aqui eu lembro que tem uma parada... Aqui vai passar prassos de um vídeo... Eita... 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 A Miss Staura Dra постоянно assistiu caro... Pai... Tu contentes é choquendo... Maneiro... KitBolis é só irá... Pode até ter um sonho em 3D, olha o nariz. 3D. É, ficou legal, hein? Viu? Sim. Olha. Da hora, né? Maneiro. Tem que ser isso aí mesmo, que tipo, é botar os caras pra correr pra poder já sair de cara com o gol. Tá certíssimo. É esse bagulho aí, ó. Não. Porra, eu acho que eu perdi um dos fantasmas, cara. Não é possível. Ai, que ranço. Nossa. Será que dá pra voltar? Acho que não dá pra voltar não, né? Não dá não. Pior que eu tava no corredor do bagulho, cara. Se não me engano, é um buraco que tem no chão. Eu tenho que entrar naquele buraco no chão, tá ligado? Quartas e sextas. É melhor, pô. Duas vezes na semana é melhor mesmo. Melhor o que? Futebol. É. Porra. Isso aqui que eu vou pegar agora é um chapéu aqui, ó. Meio chapéu. Conquista desbloqueada. Vamos aqui. Chapéus. Meio chapéu. Eu acho que é esse aqui, ó. Não, é esse aqui tem um nome? Não tem um nome, ó. Tá. Eu acho que é esse aqui, ó. É, deve ser que é uma forma de bolinha. Poxa, maluco, ó. O que é isso? É? 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 É. É? 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 Vamos continuar Não dá para a gente entrar pela porta da frente? Não, é só pelo lençol mesmo, né? Então vamos lá E aí, tiberiaco? Olha, Magna, que muda na loja E qual é a tua sensação esse ano? Vocês vão disputar campeonato? Alguma parada assim no lugar do futebol de vocês aí? O que tem, Davizeiro? Tem Buda na loja A Buda está na loja, não é? É Tem Buda na loja Entendi, filho Saquei, filhote Tem que pegar alguma coisa no chão Temos alguma coisa aqui Ah, eu consegui sem ajuda Eu pensei que eu ia precisar da ajuda dela Será que luz apagada? Calma aí não Antes da gente entrar aí Ah, carai Mas ali é para quebrar, né? Eu não consigo voltar Ai, que droga Tinha que ter explorado ali mais Pô, que tranqueira, cara Tinha corredor para explorar Eu tinha que ter explorado antes de vir para cá Fala aí, Pedro Simmons Voltamos, mano Red Bull Red Bull da asa Cuidado, hein Sai voando por aí, hein Tipo, o boy está tomando Red Bull quando joga Fortnite Ai, gente Sinto falta do esquema O isqueiro da Six do outro jogo O isqueiro que a Six usa no outro jogo Nesses momentos que fica um pouquinho mais escuro Tô com cara de ter armadilha, né? Ah, é a percossura mesmo Não tô em speedrun não Eu tô indo devagar, com calma Observando Eu tô tentando coletar todos os colecionáveis do jogo Então não dá pra ir correndo Até porque assim Meio que eu faço ideia Da onde eles estejam Levei uma porradão na nuca Eu faço meio que ideia Da onde eles estejam Mas eu não sei ao certo Onde tá todos Eu nunca peguei Eu nunca fiz isso Que eu tô fazendo hoje É a primeira vez É a primeira vez Aqui também tem a armadilha Ah, mentira Que o boneco não pulou Eu tentei pular para não pisar na armadilha Mas não deu bom não Pular para não pisar na armadilha Uai, eu errando os pulos Eu acho que agora que eles pegam a Six Pô, tinha que existir um jeito, né Da gente chegar aqui E eles não pegarem a Six, né Ia ser da hora disso Se tivesse como Ela nem vem, senão eu vi se dava pezinho para subir Olha lá Uma bosta Pronto 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 Nossa, que foi até fácil Eles avisaram que o bicho estava aqui dentro Meu boneco meio que mudou de cor Ficou com a cor do Do Fantarminha Pronto Clipado Pra posterioridade Agora é a hora daquela Da percossu Da... Poxa Chata pra caralho Essa mulher Se tivesse a professora Assim Eu acho que eu surtava Eu ia matar a aula Todo dia Ficaria reprovado Por excesso de falta Que a bicha é estranha E ainda é percossuda Cara Tu vê que ela tem um timer Toda vez que ela pega e tá Cungindo o quadro É a hora que ela vai olhar para trás A malcona Que isso, Davi Davi militando cachorro Nossa, essa foi com muito pouco Passou pertinho Ninguém derrubou Ninguém derrubou não Moça do percurso gigante O móvel caiu sozinho E deixa a chave No chão pra mim Que eu quero usar Pensa se ela errasse O timer do pescoço dela E fechasse a porta Com a cabeça dentro Pelo pescoço Ia ser interessante Ia ser diferente Eita Faz isso não, mulher Fica com a régua na moralzinha Ele bem da Renatinha agora Falando que Dá pra cortar elástico Dá pra cortar régua com elástico Dá pra cortar elástico Sou pai. Oi. Sou dobro. Que que é isso? Que que é isso, cara? Ah, tá. Deixa eu ver um bagulho aqui que tá me incomodando. Que que é isso. Pronto, eu estava só respondendo aqui o menino que mandou uma mensagem no YouTube. Pronto, vamos voltar para o jogo. Pronto, vamos lá. Eu sabia que ele ia me pegar. Eu acho que eu tenho que chamar a atenção dele do lado de cá para ele cair de costas se eu pegar o cano. Pronto, foi. Simples para caramba, eu errando direto. Direto não, errei uma vez só. Suave. Ai, caraca. E lá vem a mulher do pescoço gigante de novo. Essa parte daqui é muito... Ai, caralho. Eu ia falar, é muito complicado quando o controle tem um drift e o boneco foi no drift, foi embora direto para baixo. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Coi 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 Agora é tenso, não é chato? É tenso Eu ia empurrar a tábua, quase que eu caí Ai caraca Bora maninho, levanta logo Sobe Isso Ah não, tem que cair pro lado Pô, cair direto o mato, eu esqueci Viu, cai pro lado E aí depois cai pra cá, pra baixo Pô, que lerdeza Aqui tem mais um item Pra poder eu pegar, não sei agora Se é um fantasma, se é só um chapéu, mas Sei que aqui tem mais algum Colecionável pra poder pegar Não, é um chapéu mesmo, eu tô até vendo ele aqui Mais um chapéu pra pegar Viu? Não A gente termina de mover a escada pra lá e continua o jogo Clipar aqui pra poder guardar pro resto da eternidade pra gente Isso Essas coisas assim, é sempre importante manter clipado Pra poder não perder Não, vai, 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 vai Cara Acho que é porque eu tô com outro chapéu Vamos trocar pro chapéu que eu acabei de pegar aqui Cadê? É esse aqui, ó De lata Pronto Que bonitinho Esse chapéu de lata, né? Bem interessantezinho Tá, vamos puxar a escada Vamos tentar fazer do jeito sem barulho Não, não existe jeito sem barulho Porra, e a mulher minha boca ganhou de novo Ela não pode errar e acertar o livro, não Com a escorregadinha foi, com a escorregadinha foi É pra cima, é pra cima É, agora ela mete o piscocinho aqui, ó Eu não lembro Ou é só quando eu pulo que ela mete o piscocinho É, bom O moleque tinha que girar uma rápido Não, não, não Sobe Isso, aí, aí, aí Sobe Lá Tá, isso, bobo Aí, boneco Porra, que pulinho Bosta que ele deu Ai, Jesus Vamos lá Sobe Por aqui não dá Lado Lado, lado, lado Pra onde eu tenho que ir Pra onde eu tenho que ir aqui Porque pra baixo ele não foi Pra cima ele também não foi Pro lado ele também não foi Agora ele foi pra cima sozinho Quase que foi de novo Eu tenho que tentar girar o mais rápido que eu puder Ali, ó Ah, não Pô, controle Ajuda aí, controle Na moral, mano Qual é a controle? O controle é foda, cara Eu falo que eu preciso de um controle novo Aí é que em casa ninguém me leva a sério O filho acha que eu tenho dinheiro demais A mulher acha que eu gosto de gastar dinheiro Desce, mocinho Sobe agora Vem pra cá, pular de carro Ai, cacete Vai, 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 vai Nossa, cara Vai lá, vai lá pra aquela sala lá Que bom Nossa, cara Agora eu acho que eu Foi sorte mesmo de De cagar a bola Eu sei disso, Pedro Simons Eu sei disso Eu tô ligado, mano Eu sei qual é Eu te entendo pra caramba, Pedro Simons Vai por mim, mano Tava dando uma voltada aqui No chat aqui Pra ver se eu perdi alguma coisa Porque do jeito que eu sou Lerdo e desatento Poderia ter perdido algo É, assim como o fantasma lá da televisão do começo da parte 2 Aqui teria um fantasma sentado também Mas eu já coletei ele Então Ele não tá aqui Vou olhar já já Aqui eu vou precisar de uma chave Pra eu abrir esse treco E aí E aí Não, não é aqui não É aqui ó Agora ali eu vou pegar a rainha Vou mostrar o esboço aqui Ó, tá vendo? Ah não, 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 não Então aquele ali que tem a cruz Ele tem que tá aqui do lado daqui Pelo visto é isso aí Pelo visto é isso aí Esse que tem a cruz fica aqui desse lado aqui E aí o próximo que eu vou pegar lá dentro É o que vai ficar ali Naquela paradinha Caraca, cara Não é pra frente É pra direita, mano Isso Por que que não abriu? Não sei não Tá aí fora no quintal, eu acho Por que não vai abrir? Eu tinha que ter tirado isso aqui primeiro Lerdão, eu achei que essa peça daqui Eu fosse achar lá dentro Do armário Mas não É em cima da mesa Mais fácil do que Como diriam os mais antigos Rouba doce de neném Não, cara Bota esse trombolho aí, brother Porra Caraca Pronto A chave que eu preciso lá de baixo Tá aí E aí, filhão Oi Tava lá fora, né? Tá A mamãe chamou a atenção já? Não Não Ah, que bom Menos mal, né? Oi Você destruiu o quê? Ah, é amor Que bom Se não me engano Aqui tem outra Pra poder pegar aqui Ah, isso mesmo Vamos, viu? É outro Outro Fantarminha E com esse daqui Eu peguei todos os Fantasminhas da fase 2 Nada nos restou na escola O nome da conquista Pelo menos no Xbox É isso É isso É isso É isso Muito bom É isso Renatinha, apenas para dizer que eu ainda estou na live, mas não tenho o que comentar. Beleza, tranquilo. Se quiser conversar, pode conversar. Estou aqui de boa, estou de bobeira jogando videogame. É porque provavelmente você é uma das poucas que está aqui. Ai, eu soltei antes do tempo. Matei. Eu morri. Eu morri. Dei molinho. Soltei a concha antes do tempo. Pô, que vacilação. Ah, caraca. Vou pegar o tempo de ação para bater nesses bonecos, que é uma chata. Que droga, que droga. Ah, caraca. Ah, caraca. Ah. Boa, Renatinha, agora aprendeu a fazer fornalha, Renatinha, o Minecraft. Onde é o melhor pastelar Minecraft grátis no celular? Onde é o melhor pastelar Minecraft grátis no celular? Qual o melhor site para baixar Minecraft grátis no celular? Que ele deve estar perguntando. Alguém sabe um bom? Confiável? É rap mod que a Renatinha falou. O Davi tem, tem sim. Não, vi não, cutboy. Calma aí. Tchau. 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 Nem aqui no pessoal Pedro Simmons. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Então, depois eu te passo então o numero do zap dele, aí eu mando pra tu, tá Renatinho, pode deixar. De quem mais vai ser, Davi? Tá, tá na live. Porra cara, na moral, tá difícil fazer esse pulo com esse controle, porque o controle ele fica indo pra cima e pra baixo sozinho, tá difícil de eu conseguir mirar ali certinho onde eu tenho que mirar pra pular. Teve uma sequência de morte ali atrás que eu tava morrendo de eu nascer já com o boneco andando e caindo no bagulho, tá ligado? Oi? Olha lá, o boneco pulo enviesado pra lá cara, sendo que eu quero aquele pulo enviesado pra cá, pra baixo da tela, pra direção baixo esquerda. Pô, aí me ferra cara. Eu merecia um controle melhor, um controle que funcionasse direito. De décima vai, né? Eita que pariu! Não é possível, eu devo tentar errado, não deve ser pra apoladinha. Tô deixando passar alguma coisa. Tô deixando passar alguma coisa. Tô deixando passar alguma coisa. Eu estou aqui para o lugar de... ... 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 Oi car... ... ... ... Aniversário de quem? ... ... ... do Henrique, mês versátil do Heitor, é, mês versátil do Heitor, é, entendi meu filho, que bom né, não clipeja bem, não filho, não tem só onde, sabia, sabe que a gente tem não tem um dia amor, só que, da hora pô, aleluia hein, foi, caraca, que milagre, que milagre, é, não era para eu cair direto, era para eu agarrar no gancho né, mas aí o boneco pulou para a parede, em vez de para o gancho, o cérebro nem está aqui né, pois é, ou seja, vou depender da sorte de novo, que droga, ah, caraca, maluco, na moral, mané, pior que eu estou, eu, por conta desse bagulho aqui, eu fico morrendo, em uma parte dos jogos, que eu não costumo morrer cara, bom, dá vontade até de parar de jogar, maluco, então, aqui também, o médico fica no UPA, mas para que você está indo no UPA? Ai, cacete, eu sonho com um dia, que eu vou me tornar um streamer, que ganha dinheiro por mês, porque aí eu vou usar esse dinheiro, para poder comprar um controle decente para mim, porque, caraca, maluco, na moral, mané, eu nunca morri tanto nessa parte do jogo, tudo porque o controle não ajuda cara, sobe bonequinho, sobe, sobe bonequinho, vai, não, eu não vou parar não, Pedro, e se eu parar, você pode ter certeza, que eu não vou para o Roblox, cara, se eu parar, é para poder parar e relaxar a cabeça, é isso, aí, não, 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 Porra, vê, um bagulho tão simples de fazer, cara E por causa do controle ficar fazendo porcaria de drift o tempo todo Toda hora erra, cara Um pulo simples, um bagulho simples de fazer Só pegar um miolo e tacar no botão Porra, se deu bem, kitboy Se deu bem mesmo Ah, sério, cara Ai, eu tinha que ter passado por baixo do buraquinho na parede Eu não via Vai comer o que no Bob, kitboy? É entrega? Tá, mas o que você escolheu pra comprar? Ah, Big Bob, Sheda Qual o lance? Não, cara, é pra baixar Eu apertei o botão de abaixar Como o controle tá com drift pra cima O boneco já empurra o vidro Agora aqui é correria Agora aqui é correria Porra, se eu não tivesse errado o tempo Se eu não tivesse errado o tempo do primeiro bagulho Eu tinha conseguido passar Ah, tua mãe pediu Vai ser surpresa Lanche surpresa A mulher montando um corpo Com um pedaço de corpo de verdade Olha lá Imagina uma aula de anatomia assim Médicos fazem aula de anatomia desse jeito Eu vou montando os pedaços de verdade Desmontando os pedaços de verdade Filho da mãe Porra, ele tentou empurrar o vasinho A mulher percebeu Eu tô falando Esse negócio Esse drift do controle Me ferra muito Curte o hambúrguer artesanal, Kitboy Caraca, controle Porra, que tranqueira Que tranqueira Tava só respondendo o menino aqui do YouTube Tava só respondendo o menino aqui do YouTube E aí, Ló, vida Tudo bom, cara? Como é que você tá, mano? Belezinha? Pô, agora que eu pensei Podia ter passado ali Ter levado o coração embora Ela parece a tua professora de português Não tem medo dela, não, Ernesto Tava, 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 tava Viu, quando o controle não atrapalha Eu não preciso que o controle me ajude Eu só preciso que ele não me atrapalhe Quando o controle não me atrapalha Eu consigo passar dos lugares Assim, com uma certa facilidade Tá ligado? Tem hora que eu não tenho o que fazer, cara Porque o controle pega e resolve Que é maneiro Que é maneiro Me atrapalhar Sabe qual é? Tipo, agora que ele não pegou O martelão ali Por que essas porcarias Ficam rabiscando esses olhos no chão, né? Mentira Ele tava do meu lado, cara Viu? Como é que ele não atrapalha o capô? Filha da puta, vem cá Filha da puta Filha da puta Sinta minha ira Pronto Desarmou uma armadilha Isso aí Isso aí Balança o rabo Como enfiar a marreta em tudo Tá aí, ó Aqui é a na marreta É a na marreta Segura a marreta, bichinho Aê Caraca, sério Se errar uma letra Uma palavra Ela cometeu fígado Fala aí, Joãozinho Beleza? Renatinho já falou que você não ia aparecer hoje Tá com a Bia na cabeça, cara? Bia noite Bia noite Joãozinho tá com Bia na cabeça Vamo lá, Sikis Vamo lá que é nóis É nóis na estreta Como é que tá tua vida? Como é que tá teu dia? Como é que tá tua tarde? Tua noite? Tá tudo bem contigo aí? Filho, tua mãe tá com nóis Tá de febre ainda Como é que estão espalhando lá com tua mãe? Não sabe? Pergunta ela lá, pô E você? Como é que você tá? Você tá de febre? Como é que estão os bagulho? Pronto 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 Aí, foi demais o piano É nóis Pronto Eu paro com o que, João? Não fiz nada demais, cara Ele sumiu porque tava dando o botico dele? É, ele não faz essas coisas não O João O João, ele é tranquilão Não faz isso não Não faz isso não Pronto 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 Ó, 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 ó Ó, ó, ó Eu vou lá pegar a marreta Ó Mas olha o que a Sikis vai fazer, ó E ó lá Eu pensei que ela fosse matar o boneco Ela mata o boneco Ela não matou não Ela tinha eu morrer Ai, carai Tá, vamo lá Ó, se eu for agachadinho Ela vai matar o cara Não vai dar nem tempo de eu pegar a marreta Ó lá Pronto, eu matei Só pra ter a honra Ah, só uns Sei lá, partículas voando Então, esse aqui é um jogo de terror Mais 14 Acho que é mais 14 Little Nightmare 2 Conta a história de como a Six Chegou lá no barcão E a história de como o Mono entra na história E... E esse jogo Ele vem Vem mostrando um pouco Desse lado sombrio da Six O porquê que ela absorve O poder de outros bonecos e tal Mas não fica muito bem explicado Espero ter um terceiro Pra poder explicar melhor isso Já que nem o 1 nem o 2 Explica muito bem o que se passa A gente no momento Tá numa cidade É uma cidade mesmo Tá ligado Eu já passei pela parte do campo Atravessei o mar Passei pelo começo da cidade Entrei na escola E daqui a pouquinho Eu tô saindo da escola Entrando na enfermaria Entendeu? É... A ideia A lógica do jogo Aqui Seria A gente tentar Sobreviver Mas o nosso personagem Ele não sabe Que ele tá sendo usado O tempo todo O nosso personagem principal Como eu falei É o Mono E é mais ou menos Isso daí Talvez no começo Da gameplay Eu tenha explicado Melhor do que agora Existe uma grande possibilidade É isso mesmo Cat Deu Nightmares Pequeno pesadelo Você vai platinar No PS5 Na Steam Pois é O meu objetivo Hoje É pegar Todos os fantasmas E todos os chapéus Eu já zerei Esse jogo Algumas vezes Mas hoje Eu tô tentando Fazer uma coisa Diferente Porque Como alguns Algumas das pessoas Que vem na minha live Já me assistiram Zerando esse jogo Daqui algumas vezes Eu decidi Que seria maneiro Hoje eu tentar Pegar todas as Alminhas E todos os chapéus Pra pelo menos Fazer uma Gameplay Diferente Pra quem tá assistindo Tá ligado Pela Quadragésima Ou quinquagésima Uma vez Beleza Renatinha Vai lá Boa comprador de pão Pra você Até logo Tchau Tchau Então, eu nunca platinei nenhum jogo, sabe, Kátia? Eu não sou um cara que eu tenho muito sábio pra platinar jogo não, nunca platinei nenhum não. Mas, como eu falei, eu tô me esforçando aqui pra poder fazer uma gameplay diferente. Porra, eu tinha que cair mesmo? Liga não, esse é meu controle, meu controle tá com uns drifts escroto pra caramba, fala filho. Hein filho? O boneco não entrou no buraco, o que que tem na tripulação de One Piece, não entendi nada. Vou criar melhor. Ah, você vai criar melhor tripulação de One Piece, entendi. Entra no buraco, filho! É cara, eu vou te falar, eu... é porque eu tenho uma parada escrota chamada PDH, tá ligado? Então, assim, no começo da gameplay, eu ainda consigo ter um pouco mais de atenção, tanto no jogo, isso em qualquer jogo, quanto pra eu poder explicar as paradas. Depois eu vou meio que a atenção vai indo embora, tá ligado? Por isso que eu falei que talvez no começo da gameplay eu tenha explicado melhor sobre a história do Lino Nightmare. Lino Nightmare 3. Ah, é um jogo que se passa antes do 2, falaram que vai ter que ir até o 3, falaram pra mim, não foi a indústria do game que falou não. Alguém na minha live aqui, mês passado, falou pra mim, não nego, fica tranquilo que eu vi que vai sair o Lino Nightmare 3, porque eu gosto da franquia, sabe? E quando anunciaram que o 2 era o último, eu fiquei chateado. Mas aí você tá falando, é, tem a revista em quadrinhos, eu falei sobre isso. Eu ainda falei sobre isso com os meninos, eu ainda cheguei a comentar que eu não sabia se o jogo foi baseado na revista em quadrinhos, ou se o jogo foi baseado na revista em quadrinhos, ou se a revista em quadrinhos foi baseada no jogo. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dá essa moral aí pra mim, valeu? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.